Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para ler uma poesia nas nossas poesias de segunda-feira. Nesta segunda, eu trago para vocês uma poesia inesquecível de Carlos Drummond de Andrade, que eu ouvi pela primeira vez, eu estava, acho que, no ensino fundamental ainda, e aquilo me marcou muito, essa poesia me marcou muito, é uma poesia conhecida de todos, tá? E eu gostaria de, é curtinha, eu gostaria de ler aqui para vocês. Sempre me acompanhou e sempre vai me acompanhar. Aguardem aí, tá bom? E aí, pessoal? Você, alguma vez, já se deparou com uma pedra no meio do seu caminho? Hein? Pode ser qualquer tipo de pedra. Eu tenho várias, eu coleciono pedras. Lindas, não é? Uma mais linda do que a outra. Perfeição divina. Olha só. E aí, já adivinharam qual é o poema? Depois dessa, né? O poema é No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, que eu tenho aqui nesse meu livro, Reunião. São dez livros de poesia, tá? Esse livro, esse livro, esse poema, encontra-se no livro Alguma Poesia, tá? É uma reunião aqui de vários livros dele. Isso aqui é um tesouro, né? Fala a verdade. Bom, vamos lá. O título é No Meio do Caminho. No Meio do Caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. É muito legal, né? Nossa, eu nunca me esqueci, me esqueci desse poema, desde que eu ouvi pela primeira vez. E você, já tropeçou em várias pedras no meio do seu caminho? Quando você encontrar uma pedra no caminho, recolha, traga pra você, tá? É melhor do que tropeçar nela, não é mesmo? Era essa a poesia de hoje, gente. Uma reflexão para todos, tá? Obrigada, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Quem gostou, dá um like aqui. Olha quem apareceu, a Dona Lili. A Dona Lili, né? Olha lá, como é linda, gente. Ela é muito gostosa e gorda e enorme. Um beijo pra vocês, compartilhem e comentem. Eu vou adorar ver os comentários de vocês. Veja, ler e responder, tá bom? Um beijo, tchau!